Ai, Vitor, você se passa muito por hétero, mas às vezes você desmunheca. O que é desmunheca? Eu tô falando e faço um negócio assim? Isso aqui quer dizer que eu sou gay? Nossa, ele tava falando, aí teve um trejeito ali que eu pensei... É claro que eu sou gay. Mas é porque hoje pra mim é claro que eu sou gay. Aí eu posso falar que é claro que eu sou gay. Mas a gente demora um tempo pra entender. Eu acho, no meu caso, por exemplo, as pessoas sabiam antes de mim que eu era gay. As pessoas me falavam isso desde criança, desde criança. As pessoas me falavam isso na escola, na igreja, na família. Aparentemente as pessoas não querem te ajudar a descobrir que você é gay. Ninguém vem falar comigo, será que você é gay? Vamos descobrir se você é gay mesmo? Como a gente faz? Né, porque daí você já sai, você já cresce preparado, né? Eu não ia ficar apaixonadinho pelas meninas. Não, ensino médio. Olha a perda de tempo. As pessoas, elas ficam quietas, elas esperam você descobrir sozinho se você é gay. Aí depois perguntam assim pra você, Nossa, por que você não contou pra gente que você era gay? Eu falo, amor, você já sabia há 15 anos, por que você não me contou que eu era gay? Não me incomoda as pessoas perguntarem se eu sou gay, porque eu sou gay. É como se as pessoas viessem se perguntar, você é homem? Você tem cabelo? Você tinge o seu cabelo? Sabe, pra mim é a mesma pergunta. As pessoas querem muito que você saia do armário. Você sonha que aquele ator da Globo maravilhoso vá finalmente na cálice e fale, sou uma bichona. Se ele for gay, se ele sair do armário, essas pessoas que querem que ele saia do armário vão sofrer junto com ela. Tudo que ela vai sofrer. As pessoas ligam gay à alegria, né? Tipo, aí cores. Coreão, Anitta, Beyoncé, ai que legal. Tem essa parte, entendeu? Só que tem a outra parte que é ser gay no dia a dia. Tem gente que não chama o que eu vou viver com Vinícius de casamento. A gente vai assinar a certidão de casamento. E tem gente que não chama isso de casamento. Fala que a gente não é uma família. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que lidar. E que ninguém fala. As pessoas não estão de fato interessadas no que você passa. As pessoas, elas só querem saber se você é gay. Elas querem te encaixar numa caixinha. E dizer que você vai pro inferno. E elas não sabem o quanto você sofre com isso. E qualquer coisa que a gente conquiste como comunidade LGBT. Qualquer conquista nossa é demais pras pessoas. Pablo Vittar foi longe demais. Não, menino. Você viu que vão tirar o Cristo Redentor. E colocar uma estátua da Pablo Vittar. E vão colocar o busto de Pablo Vittar. Você viu que ela engravidou do Lula? E vai soltar ele da cadeia? É lógico que as pessoas vão inventar tudo. Tudo. Porque tem gay demais aparecendo já. Nossa, de novo vai ter personagem gay na novela? De novo. Tem uma trans na malhação? Nossa, mas a Globo quer enfiar a goela abaixo. Amor. Se segura. Nossa, pelo amor de Deus. De verdade, quando eu era adolescente, se tivesse uma Pablo Vittar, se tivesse o YouTube, se ele existisse na minha adolescência, principalmente se existisse youtubers gays que falassem sobre isso, se eu conseguisse assistir uma novela, assistir um filme e visse tudo isso, eu ia ser muito mais feliz. Muito mais. É libertador você ver esse povo. Libertador. Porque essa pessoa se parece com você. É isso que é representatividade. Eu olho para a TV e eu acho que alguém parece comigo. E aí eu me sinto representado. Parece que eu estou ali. A gente está de volta. Ah, é difícil, né? É por isso também que eu acho super importante vir até aqui e dizer que sim, eu sou gay. Eu sou gay, eu dou pinta. Eu sei a coreô de Bang inteira. E de verdade, se isso for uma questão para você que está assistindo até agora, não vá embora. Fica. Me vê. Eu sempre acho que a melhor maneira de você quebrar um preconceito, de quebrar algo que você não conhece, é conhecendo. Conhecimento é uma benção. Comenta nesse vídeo, fala sobre o que você quer ouvir. Aqui é legal. Eu não sustento esse canal falando só de signo. Eu não sou astrólogo. Não adianta pedir isso de mim. Então o que eu sei falar? Sobre mim. Sobre relacionamento. Que é um negócio, né? Eu sou bom para dar conselho de relacionamento. É bom. É bom. Eu sou bom. Me peço um conselho de relacionamento. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Quem perguntou se você era gay, agora já está respondido. Ah, é gente. Já respondi. Você é gay? Aham. É isso aí. Próxima pergunta. Esse vídeo podia ter três segundos, né? O nome do vídeo podia ser... Respondendo perguntas. Respondendo perguntas. Aí a primeira pergunta. Você é gay? Sim. Eu respondo. Sim. Fim do vídeo. Significa. Sim. Tchau. 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 Tchau.